Cheguei no Japão, rapaz. No Japão também? Lá você tocava um trem diferente, você fazia assim lá, ó. Na Espanha? México? Portugal, a origem da viola, né? Vamos mais pertinho aqui, o Paraguai. Paraguai. A Arca do Paraguai. A Arca do Paraguai. O Zubão mesmo, viu, Baudrinho? O Zubão é no Brasil, viu? Brasil. A Arca do Paraguai. 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 Amém. Pô, o Brasil não tem não, viu? É que a viola fala alto no meu peito, mano.